Cacabarreira tá andando, mais uma vez ele ameaça, agora ele pisou a batida! Gol! Solução no Militão, tentou o cruzamento pro meio da área na chegada do Brenner! Gol! Empata o jogo no Pacaembu na marca dos 25 minutos! Numa... E a lua, Marcos Guilherme cruzou o olho, Brenner! Gol! Em toda a grande área... Já vai, meu zagueiro, volta aqui! Tá cedo! Marcos Guilherme passou de passagem, abriu o Brenner! Esquerdo com o Everton, partiu pra cima da marcação, rolou pra trás, Nenê abatindo, desvio! Gol! Liga de fundo, Cafon na segunda trave, Oliveira dividiu! Gol! Gol! Na esquerda pro Toro, ó! Tem uma marcação, outra na cobertura, descola o levantamento, olha o gol! Gol! Vitor Bueno vai pelo meio, levantamento, o Reinaldo no pé, ela tocando de cabeça! Gol! Por isso recuou e recuou, e recuou bem pro Paulinho Boia, olha o Brenner! E o gol! É do São Paulo! Brenner se aborou! Com a perna canhota, cruzou o Igor, o toque contra sobrou, olha o gol! Brenner! Gol! O Chico que tava na esquerda! Olha o Tietê, Tietê, Tietê pro Sara, Sara na grande área, olha o gol, Brenner! Gol! Fundo, ó pro Gabriel Sara, sobreviveu a marcação do time, ele rolou atrás, olha a chance! Gol! Carlinhos tá na rua! O Daniel agora no chão, entrou a drible, rolou pra trás, é a chance do empate! Gol! Fundo, saiu o passe, olha o Vitor, pegou o Fernandes! Tem rebote com o Igor, Fernandes! Voltou no Vitor, não vai entrar, vai entrar com o Brenner na rede! Gol! A disputa em cima, bate de primeira, Brenner! Que bola enfiada pelo Tietê, Luciano chega na boa, olha o gol! Gol! É! Tô, o Vitor, mandou pra dentro da grande área, voltou! Gol! Boa bola pro Reinaldo, Luciano pedindo o cruzamento, passou, olha o Brenner! Gol! De um menino que anda iluminado! Brenner! É o nome da emoção! Brasileirão, cruzamento na segunda trave, Brenner! Defendeu o Tadeu, o Brenner diz que entrou! O VAR confirma o gol! O VAR confirma, porque ele só vai desmarcar o gol se ele tiver uma imagem conclusiva que não entrou, se ele não tiver ele... Dominou, passou o Brenner, ele rolou, a bola é boa, bateu! Gol! O Brasileiro pra você, bola rolando no sábado! Olha o Hugo, que é isso! Brenner! Gol! O modelo vai tentar, vai ser uma dessas alterações feitas pelo gol! Olha a tabelinha do São Paulo, do Sara, põe na área! Gol! Olha aí, o Sara arrumou pro Luciano, ela veio mais no pé direito, ele tentou devolver pro Sara, a bola foi longa, ainda assim conseguiu pegar o Sara! Um toque de cabeça pro gol do Brenner! Gol! Você traz pro pé certo e tenta empurrar! Como foi a tabela Sara-Luciano? Ela foi muito longa! Energia, velocidade, explosão muscular, chegou o Sara, cruzou! Esquerdo o Brenner, Luciano segura, tocou pro Brenner, pode partir pra dentro da área, tem a chance de fazer o segundo gol com o pé esquerdo! Do contra-ataque do Botafogo, você vê a movimentação, o Botafogo até tinha gente de branco no campo de defesa... Calegari marca a distância, ela vem atravessada pro Brenner! Gol! Zara atravessou ali, o Brenner defendeu o Marcos Felipe, sobrou o Vitor, bateu, sobrou o Brenner! Gol! De novo!